Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 8 de junho e eu sou o seu companheiro leitor, Elucen Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria, como é habitual aqui, e recomendar-vos que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoem de igual modo os vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês estão baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter lá para o final do mês alguns dias disponíveis para recuperar ou recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler, conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos então a ler a palavra sagrada do Senhor Deus, que iremos todos e levar uma oração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus soberano e grandioso é o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor tem para nós neste dia. Por favor fale aos nossos corações. Garante-nos, ó Pai, o auxílio do Espírito Santo. Enquanto aqui estamos lendo, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Isto estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de 1º de Crónicas, capítulos 17, 18 e 19, Salmos 132, Lucas capítulo 9, versos 1 a 17, e no livro de Colossenses capítulo 4, versos 1 a 9. Podemos já começar? Então vamos lá. O primeiro livro das Crónicas, capítulo 17, A Aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natan, Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natan disse a Davi, Faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e diz a meu servo Davi, Assim diz o Senhor, Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei, Acaso alguma palavra com algum dos teus juízes, a quem mandei apachentar o meu povo, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como o Dantes, desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa, a dizer que, quando os teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino, esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirarei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natal a Davi, ações de graças de Davi, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele, e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui, foi isso, ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus, que mais ainda, te poderá dizer Davi, acerca das honras feitas a teu servo, pois tu conheces bem teu servo, ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias, todas estas grandes coisas, Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus, além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido, quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações, diante de teu povo, que remiste do Egito, estabeleceste a teu povo de Israel, por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus, agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faz como falaste, estabeleça-se, e seja para sempre, e engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida, diante de ti, pois tu, Deus meu, fizeste, ao teu servo, a revelação, da que lhe edificarias casa, por isso, o teu servo, se animou, para fazer-te esta oração, agora, pois, ó Senhor, tu mesmo, és Deus, e prometeste, a teu servo, este bem, se é, pois, agora, servido, e abençoar a casa, da teu servo, a fim de permanecer, para sempre, diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada, será, para sempre, o primeiro livro, das crónicas, capítulo 18, diversas vitórias, de Davi, depois disto, feriu Davi, os filisteus, e os humilhou, tomou a Gata, e suas aldeias, das mãos, dos filisteus, também, derrotou, os moabitas, e assim, ficaram por servos, de Davi, e lhe pagavam, tributo, também, Adadazer, rei de Zob, foi derrotado, por Davi, até Amat, quando, aquele, foi restabelecer, o seu domínio, sobre, o rio, e o frates, tomou-lhe, Davi, mil carros, sete mil, cavaleiros, e vinte mil, homens, de pé, Davi, já retou, a todos, os cavalos, dos carros, menos, para cem, delas, vieram, os siros, de Damasco, a socorrer, a Adadazer, rei de Zob, porém, Davi, matou, dos siros, vinte e, e dois, mil, homens, Davi, pôs guarnições, na Síria, de Damasco, e os siros, ficaram, por servos, de Davi, e lhe pagavam, tributo, e, o senhor, dava, vitórias, a Davi, por onde, quer, que, ia, tomou, Davi, os escudos, de ouro, que havia, com os, oficiais, de Adadazer, e, os trouxe, a Jerusalém, também, de Tibate, e, de Kum, cidades, de Adadazer, tomou, Davi, uma grande quantidade, de bronze, de que, Salomão, fez, o mar de bronze, as colunas, e os utensílios, de bronze, ouvindo, Tou, rei, de Amat, que, devia derrotar, a todo, o exército, de Adadazer, rei de Zoba, mandou, seu filho, Adorão, ao rei Davi, para o saudar, e congratular-se, com ele, por haver, pelejado, contra Adadazer, e, por havê-lo ferido, porque Adadazer, fazia guerra, a Tou, Adorão, trouxe, consigo, objetos de ouro, de prata, e de bronze, dos quais, também, o rei Davi, consagrou, ao senhor, juntamente, com a prata, e ouro, que trouxera, de todas, as mais, nações, de Edom, de Moab, dos filhos de Amon, dos filisteus, e de Amalek, também, Abizai, filho de Zeruia, feriu, a dezoito mil, Edomitas, no Vale do Sal, e pôs guarnições, em Edom, e todos os Edomitas, ficaram, por servos de Davi, e o senhor, dava vitórias, a Davi, por onde quer, que ia, oficiais, de Davi, reinou, pois, Davi, sobre todo, o Israel, julgava, e fazia justiça, a todo, o seu povo, Joab, filho de Zeruia, era comandante do exército, Josafá, filho de Ailud, era cronista, Zadok, filho de Aitub, e Abimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão, Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real, os filhos de Davi, porém, eram os primeiros, ao lado do rei, o primeiro livro, das crónicas, capítulo 19, Davi derrota, os amonitas, e os sirvos, depois disto, morreu Nahás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou, em seu lugar, então disse Davi, usarei de bondade, para com Anum, filho de Nahás, porque seu pai, usou de bondade, para comigo, filho de Davi, enviou mensageiros, para o consolar, acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi, à terra dos filhos teus, de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes, dos filhos de Amon, a Anum, pensas que, por haver Davi, mandado, consoladores, está honrando, a teu pai, não vieram, seus servos, a ti, para reconhecerem, destruírem, e espiarem, a terra, tomou, então, Anum, os servos de Davi, e rapou-os, e lhes cortou, metade das vestas, até as nádegas, e os despediu, foram-se alguns, e avisaram a Davi, acerca destes homens, então, enviou mensageiros, a encontrar-lhes, porque, porque estavam, sobremaneira, envergonhados, mandou o rei, dizer-lhes, deixai-vos, estar em Jericó, até que, vos torna, crescer a barba, e então, vindo, vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam, tornando, odiosos, a Davi, então, Anum, e os filhos de Amon, tomaram, mil talentos, de prata, para alugarem, para si, carros e cavaleiros, da Mesopotâmia, e dos siros, de Maaca, e de Zoba, alugaram, para si, 32 mil carros, o rei de Maaca, e a sua gente, e eles vieram, e se acamparam, diante de Medeba, também os filhos de Amon, se ajuntaram, das suas cidades, e vieram, para a guerra, o que, ouvindo, Davi, enviou, contra eles, a Joab, com todo, o exército, dos valentes, saíram, os filhos de Amon, e ordenaram, a batalha, a entrada, da porta, da cidade, porém, os reis, que vieram, estavam, à parte, no campo, vendo, pois, Joab, que estava, preparada, contra ele, a batalha, tanto, pela frente, como, pela retaguarda, escolheu, dentre todos, os que haviam, de melhor, em Israel, e os formou, em linha, contra os siros, e o resto do povo, entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se, em linha, contra os filhos, de Amon, disse, Joab, se os siros, forem mais fortes, do que eu, tu me virás, em socorro, e se os filhos, de Amon, forem mais fortes, do que tu, eu, irei, ao teu socorro, se é forte, pois, pelejemos, varonilmente, pelo nosso povo, e pelas cidades, de nosso Deus, e faça, o senhor, o que bem lhe parecer, então, avançou, Joab, com o povo, que estava com ele, e, travaram, peleja, contra os siros, e, estes, fugiram, de diante dele, vendo os filhos de Amon, que os siros fugiam, também eles fugiram, de diante de Abisai, irmão de Joab, e, entraram na cidade, voltou Joab, dos filhos de Amon, e tornou-o a Jerusalém, vendo, pois, os siros, que, tinham sido, desbaratados, diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair, os siros, que, habitaram, ao lado, do rio, Sofak, capitão do exército, de Adadazer, marchava, adiante deles, informado Davi, ajuntou, a todo Israel, passou, o Jordão, veio ter com eles, e ordenou, contra eles, a batalha, e, tendo Davi, ordenado a batalha, contra os siros, pelejaram, estes, contra ele, porém, os siros, fugiram, de diante de Israel, e Davi, matou, dentre os siros, os homens, de sete mil carros, e quarenta mil homens, de pé, a Sofak, chefe do exército, matou, vendo, pois, os servos, de Adadazer, que foram feridos, diante de Israel, fizeram paz, com Davi, e o serviram, e os siros, nunca mais, quiseram, socorrer, aos filhos, de Amon, Salmos, capítulo, 132, uma promessa, antiga, cântico, de romagem, lembra-te, Senhor, a favor, de Davi, de todas, as suas provações, de como, jurou, ao Senhor, e fez, votos, ao poderoso, de Jacó, não entrarei, na tenda, em que moro, nem subirei, ao leito, em que repouso, não darei, sono, aos meus olhos, nem repouso, às minhas pálpebras, até, que eu encontre, lugar, para o Senhor, morada, para, o poderoso, de Jacó, ouvimos dizer, que, a arca, se achava, em Efrat, e aí, encontramos, no campo, de Jatar, entremos, na sua morada, adoremos, ante o estrado, de seus pés, levanta-te, Senhor, entra, no lugar, do teu repouso, tu e a arca, da tua fortaleza, vistam-se, da justiça, os teus sacerdotes, e exultem, os teus fiéis, por amor, de Davi, teu servo, não desprezes, o rosto, do teu ungido, o Senhor, jurou, a Davi, confirme, juramento, e dele, não, se apartará, um rebento, da tua carne, farei, subir, para, o teu trono, se, os teus filhos, guardarem, a minha aliança, e o testemunho, que eu lhes ensinar, também, os teus filhos, se assentarão, para sempre, no teu trono, pois, o Senhor, escolheu a Sião, preferiu-a, por sua morada, este é, para sempre, o lugar, do meu repouso, que habitarei, pois, o preferi, abençoarei, com abundância, o seu mantimento, e de pão, fartarei, os seus pobres, vestirei, de salvação, os seus sacerdotes, e, de júbilo, exultarão, os seus fiéis, ali, farei brotar, a força de Davi, prepararei, uma lâmpada, para o meu ungido, cobrirei, de de chama, os seus inimigos, mas, sobre ele, florecerá, a sua coroa, o Evangelho, segundo, Lucas, capítulo 9, versos 1 a 17, as instruções, para os doze, tendo Jesus, convocado os doze, deu-lhes poder, e autoridade, sobre todos os demónios, e para efetuarem curas, também os enviou, a pregar o reino de Deus, e a curar, os enfermos, e disse-lhes, nada, leveis para o caminho, nem bordão, nem alforres, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter, duas túnicas, na casa, em que entrades, ali permanecei, e, dali, saireis, e, onde quer que, não vos receberem, ao sair, desde aquela cidade, sacudiu, o pó, dos vossos pés, em testemunho, contra, eles, então, saindo, percorriam, todas as aldeias, anunciando, o Evangelho, e, efetuando, curas, por toda a parte, Herodes, e, João Batista, ora, o tetrarca, Herodes, soube, de tudo o que se passava, e ficou perplexo, porque, alguns diziam, João ressuscitou, dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e, outros, ressurgiu, um dos antigos, profetas, Herodes, porém, disse, eu mandei, decapitar a João, quem é, pois, este, a respeito, do qual, tenho ouvido, tais coisas, e, se esforçaram, por, vê-lo, a primeira, multiplicação, de pães, e peixes, ao regressarem, os apóstolos, relataram a Jesus, tudo, o que tinham feito, e, levando-os, consigo, retirou-se, a parte, para, uma cidade, chamada, Bethsaida, mas, as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes, a respeito, do reino, de Deus, e, socorria-os, que tinham, necessidade, de cura, mas, o dia, começava, a declinar, então, se, aproximaram, os doze, e, lhe, disseram, despede, a multidão, para que, indo às aldeias, e campos, circunvizinhos, se hospedem, e achem alimento, pois, estamos aqui, em lugar de certo, ele, porém, lhes disse, dai-lhes, vós mesmos, de comer, responderam, eles, não temos, mais, que, cinco pães, e, dois peixes, salvo, se, nós mesmos, formos, comprar comida, para todo este povo, porque, estavam ali, cerca, de cinco mil homens, então, disse aos seus discípulos, faze-os, sentar-se, em grupos, de cinquenta, eles, atenderam, acomodando, a todos, e, tomando, os cinco pães, e, os dois peixes, erguendo, os olhos, para o céu, os abençoou, partiu, e deu, aos discípulos, para que os distribuíssem, entre o povo, todos comeram, e se fartaram, e, dos pedaços, que ainda, sobejaram, foram recolhidos, doze cestos, Epístola, de Paulo, aos Colossenses, capítulo 4, versos 1 a 9, Senhoras, tratai-os servos, com justiça, e com equidade, certos, de que também, vós tendes, Senhor, no céu, a oração, e a prudência, perceberei, na oração, vigiando, com ações, de graças, supliquei, ao mesmo tempo, também, por nós, para que Deus, nos abra a porta, à palavra, a fim, de falar, do mistério, de Cristo, pelo qual, também, estou, algemado, para que, eu, o manifeste, como, devo, fazer, portai-vos, com sabedoria, para, com o, que são, da fora, aproveitei, as oportunidades, a vossa palavra, seja sempre, agradável, temperada, com sal, para, saberdas, como, deveis, responder, a cada um, tíquico, e, onésimo, quanto, a minha situação, tíquico, irmão amado, e fiel ministro, e, conservo no Senhor, de tudo, vos, informará, eu, vou, o envio, com o expresso, propósito, de vos dar, conhecimento, da nossa situação, e, de, alentar, o vosso coração, em sua companhia, vos envio, onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio, eles, vos farão, saber, tudo, o que, por aqui, ocorre, aqui, assim, terminamos, a leitura, da palavra de Deus, conforme, era o nosso, plano, de leitura, por hoje, vamos, neste momento, fechar, com umas palavras finais, de agradecimento, ao nosso Senhor, oramos, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, pela tua palavra, absoluta, da verdade, obrigado, pelas coisas, que aqui, nos foram acrescentadas, como revelação, neste dia, por favor, ajuda-nos, com a sua aplicação, em nós, em nome, de Jesus, amém, muito obrigado, mais uma vez, por aceitar, escutar, e acompanhar, aqui, a palavra, de Deus, por favor, se gostaram, se tem qualquer comentário, deixa-nos, o seu gosto, a sua inscrição, aqui, no canal, e ativa, as notificações, para poder acompanhar, as próximas leituras, diariamente, voltamos, a nos encontrar, aqui, amanyap.